A CIDADE NO BRASIL Ela é a cara e o corpo da moda a seguir à Revolução, ou seja, quando Portugal começou de facto a ser um país europeu e civilizado onde se falava de moda. Mas ela acabou de se transformar num ícone dela mesmo. Engraçado isso. Qualquer coisa de inato que ela tem que a leva a fazer tudo aquilo que faz. Essa capacidade de reiniciar-se e de se reinventar é que me leva a considerar a Ana Salazar uma precursora também na moda, mas na sua atitude dentro do ambiente da cultura e da urbanidade de Lisboa, eu creio que ainda hoje, mesmo já com alguns anos, ela consegue ser uma pioneira. A CIDADE NO BRASIL